MUSTÍTIA APARASAMO! 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 Olá, investigadores. Qual a diferença entre um gay e um hétero? Já me adianto aqui. Não existe diferenças. São pessoas igual a qualquer uma. E merecem respeito. Digo isso porque nesse vídeo irei falar de um caso de uma pessoa que foi morta cruelmente só porque era gay. Eu sou o Vanderson Silva e seja bem-vindo ao canal Diário do Crime. Samuel Luiz Muniz. Um auxiliar de enfermagem de 24 anos foi encontrado inconsciente perto de uma boate em La Corunha no noroeste do país após ser espancado por 10 pessoas. E os serviços de resgate não conseguiram reanimá-lo. Vamos contar um pouco da história desse jovem brasileiro. Samuel Luiz, conhecido entre os amigos por Samu, nasceu no Brasil. Com 18 anos foi para a Espanha com os pais. Iniciou os estudos no CIFP Anxel Casal La Corunha, onde se formou como auxiliar de enfermagem e começando a trabalhar aos 20 anos no lar de idosos na Fundação Padre Rubinos. Conhecido pelo seu temperamento calmo e personalidade pacífica, era membro da Congregação Cristã, Igreja Cristã Pentecostal, onde atuava como músico e auxiliar de jovens e crianças na comunidade situada na cidade. Também colaborava com a Cruz Vermelha Espanhola. Então, com 24 anos, estudava para conseguir o grau técnico de dentário, dedicando muito do seu tempo e energia à carreira universitária. Devido ao seu trabalho na Fundação Padre Rubinos, Samuel era um dos profissionais de saúde que há mais de um ano enfrentava a pandemia da Covid-19 na linha de frente e com impacto especialmente forte na Espanha e nas instituições de acolhimento e tratamento a idosos. Segundo os colegas de trabalho, Samuel era muito querido pelos pacientes da instituição e pela alegria que a todos transmitia. Samuel saiu com um grupo de amigos para uma discoteca, quando que por volta das três horas da manhã saiu do local para fumar com Lina, amiga de Samuel, e tendo nesse momento iniciado uma videochamada com uma outra amiga. Lina descreveu no jornal espanhol que estavam os três conversando e rindo e que viraram o celular para que a amiga pudesse ver o local onde o jovem estava. Neste momento, a amiga de Samuel contou que se aproximou um casal e começou a gritar, a pedir para parar de gravá-los. Eles tentaram explicar que estavam apenas fazendo uma videochamada, mas foi inútil, pois o rapaz era daqueles que procurava confusão. A amiga que estava com Samuel na altura da agressão referiu que o rapaz foi direto ao amigo, dizendo Abre aspas. Se não quer que eu te mate, para de me filmar, maricas. Fecha aspas. Samuel ainda tentou responder, mas acabou sendo agredido com vários socos. Lina contou que o amigo apenas tentou proteger-se dos golpes até aparecer um outro jovem que empurrou o agressor, acabando por desaparecer do local. Segundo a amiga do rapaz, ele foi agredido por mais de dez pessoas, que desferiram golpes e ofensas homofóbicas contra ele. Segundo informações, Samuel foi espancado por mais ou menos seis minutos. O delegado do governo na Galiza, José Mignones, confirmou que as três pessoas que foram detidas pela Polícia Nacional Espanhola, dois homens e uma mulher com idades entre 20 e 25 anos, são os presumidos autores das agressões que levaram à morte de Samuel. Olha, isso é um absurdo, cara. Até quando isso vai continuar acontecendo? Para vocês verem, isso aconteceu na Espanha, um país que é mais desenvolvido culturalmente que o Brasil. Infelizmente, a homofobia está em todo o mundo. Eu também já fui homofóbico, não gostava de ficar perto de gays, mas sempre fui contra as agressões mesmo quando eu era homofóbico. Só para deixar claro aqui, não estou justificando a homofobia que eu tinha. Minha história foi assim. Fui contratado para trabalhar numa empresa chamada Brasil Center. Quem já trabalhou lá sabe que é uma empresa com muita diversidade e tinha muitos gays lá. Tive que sentar a contra gosto na época ao lado dos gays. Traduzindo, tive que sair da minha bolha. Com o passar dos anos, eu me via brincando com os gays, rindo com eles e até saindo com eles. Lembro que uma vez fui numa boate gay da minha cidade com um amigo gay. E os amigos que tinha na época viram eu com ele e alguns me tratavam mal. Bom, mas por incrível que pareça, naquele momento da vida, eu já tinha furado a minha bolha e já não ligava para mais nada o que diziam de mim. Um dos melhores amigos que fiz lá dentro é gay. E tenho um carinho gigantesco por ele. Posso dizer que amo ele. Sou gay por isso? Não, sou homem pra caralho. Agradeço muito a empresa Brasil Center por ter feito eu furar minha bolha. Sem ela, talvez seria o mesmo babaca homofóbico que era naquela época. Os gays merecem respeito. Eles são gente como a gente. Se você tem problemas com isso, recomendo procurar um psicólogo. O doente é você achar que os gays e todo grupo LGBTQIA+, não merecem respeito. Estamos no século 21, galera. Vamos evoluir, pô. Cara, é inadmissível alguém que ainda vive no século passado. O Samuel tinha família. Ele tinha pessoas que amavam ele. E por causa de babacas como esses, Samuel foi tirado dessas pessoas. Um gay não pode ficar com medo toda vez que tiver que sair. Isso é ridículo demais, cara. Homofobia é crime. E isso já é uma realidade. Procura uma psicóloga para se tratar. Se alguém que estiver vendo esse vídeo tem esse tipo de preconceito, é claro. Mas meus inscritos aqui não. Tenho certeza que eles não são homofóbicos. Bom, espero que esteja certo. Mas se eu tiver um inscrito assim, pode se desinscrever do canal e procurar um tratamento. E volte quando estiver tratado. E você, o que acha desse caso? Pessoal, comente aqui. Quero ver cada comentário aqui. Ah, também peço a vocês que compartilhem esse vídeo para pelo menos 5 amigos seus no WhatsApp. Isso vai nos ajudar bastante. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É rapidinho. E respeite os gays, porra. Agora sim. Fique com Deus. Fui. 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 Fui.